Olá pessoal, aqui é o professor Henrique Mascarenhas e hoje eu vou falar um pouco para você que vai querer fazer importação sobre o cuidado que você tem que ter na hora que você for localizar fornecedores em outros países, tá ok? Hoje com a facilidade da internet é fácil você pesquisar fornecedores pelo Google, pelo Bing, pelos mecanismos de busca ou mais fácil ainda você entrega no site que a gente chama de Business to Business, tipo o Alibabaca, mais conhecido hoje, para localizar fornecedores, tá bom? Então é bem tranquilo hoje você localizar fornecedores, principalmente com essas plataformas online Business to Business, tipo o Alibabaca que a gente tem aí hoje. É o seguinte, lá no Alibabá, se você for utilizar o Alibabá para localizar fornecedores, dá preferência para aqueles fornecedores que são considerados Gold Suppliers, que são fornecedores que o Alibabá já levantou alguma informação sobre eles. Só que agora eu vou te passar um pouco da minha experiência pessoal, tá ok? como professor, como consultor aí da área de comércio exterior, que acompanha muitos processos aí de importação. Nem sempre você vai localizar, mesmo o fornecedor lá no Alibabá ser no Gold Supplier, não quer dizer que ele seja realmente 100% confiável. Só aquele nível básico lá de Gold Supplier significa que tem uma empresa, tá bom? Significa que tem uma empresa que tem um cadastro lá, basicamente é isso. Recentemente, eu estou prestando consultoria para uma indústria aqui de Minas, que vai querer importar um determinado produto e eu estou cuidando de todo o processo de importação deles, desde a parte de localizar fornecedor, negociar com esses fornecedores, planejamento, gerenciamento junto a despachante, agir de cargas, praticamente tudo. Então, o que acontece? Nessa fase inicial do planejamento, que é você localizar os fornecedores, entrar em contato com eles, eu encontrei muitos fornecedores para o produto que eles estão querendo importar e pedir várias cotações. Como o produto que eles estão querendo importar é um preço, é como se fosse uma commodity a nível internacional, então você tem preços meio que de referência que você pode pesquisar, e esses preços, apesar que muda de país para país, porque eu localizei, por exemplo, fornecedores nos Estados Unidos, lá o preço é mais barato, tem fornecedor na Argentina, que também o preço é muito bom, fornecedor no Uruguai, fornecedor na Índia, fornecedor na Europa, fornecedores também, encontrei alguns na Tailândia, encontrei fornecedor até na Ucrânia. Agora, o que eu observei? Diferenças muito grandes de preços para esse produto, e às vezes algumas diferenças de preços absurdamente grandes, exemplo, preciso ter uma referência, o preço médio desse produto hoje, por tonelada, está em torno de 2 mil dólares a tonelada. Na Ucrânia, encontrei fornecedor oferecendo abaixo de mil dólares, nos Estados Unidos eu encontrei por mil dólares, encontrei por mil e trezentos, na Tailândia mil e trezentos, na Índia em torno de 3 mil, Europa em torno de 2 mil. Então, assim, tem muita discrepância de preço, e essas discrepâncias chamam a atenção, porque, igual falei, é uma commodity e, entre aspas, você tem uma referência a nível mundial, o preço não pode mudar tanto assim. Na Ucrânia, por exemplo, que estava com o preço muito baixo, qual que é a grande dificuldade? É levantar a ficha do fornecedor, tá bom? Buscar mais referência sobre ele, fica muito difícil buscar referência de fornecedores em alguns países. Alguns países, alguns países igual a China, é mais tranquilo buscar fornecedor, porque, por exemplo, eu conheço uma empresa de inspeção, análise de risco na China, que consegue levantar a ficha do fornecedor para mim na China, e alguns países da Ásia, alguns países da Europa. Mas, por exemplo, a Ucrânia, que é a antiga União Soviética, é muito difícil. Países ali do leste europeu, é muito difícil. Então, é o seguinte, esse da Ucrânia, ele queria mandar amostra, mas queria receber como pessoa física. Então, eu já desconfiei também, porque, por que que uma empresa vai pedir para receber pagamento de amostra como pessoa física? Então, eu já suspeitei por aí, preço muito fora da realidade, muito baixo, muito atrativo, como se fosse uma isca para te pegar, para te fisgar, e pedindo para fazer pagamento de amostra para conta de pessoa física. Então, isso pode ser um indício de fraude. Essa pessoa física finge que tem uma empresa, finge que tem um produto com preço muito baixo, atrai a atenção do fornecedor, aí o fornecedor paga, mostra para a conta de pessoa física, algo que não deve fazer, tá bom, já adianto, e depois nem recebe o produto. Ou se recebe, fica entusiasmado e depois toma um golpe maior ainda. Nos Estados Unidos, encontrei fornecedor, que a princípio parecia confiável, mandou até cópia de conhecimento de embarque, falando que já embarcava para outros países, o conhecimento de embarque parecia até realmente ser original, e depois descobri que era fraude, era golpe, porque eu tenho um agente de cargas, que a sede da empresa deles era nos Estados Unidos, eles conseguiram verificar para mim algumas informações, descobri que tinha duas empresas com o mesmo nome, lá na região de San Diego, na Califórnia. E aí, entro em contato com uma dessas empresas, e o dono dessa empresa falou que tinha uma pessoa lá, utilizando o nome da empresa dele, para aplicar golpe, que foi exatamente essa empresa que eu estava em contato. Então, a mesma coisa, pediu para fazer pagamento de amostra para a conta de pessoa física, preços muito abaixo da realidade, mas assim, pelo WhatsApp também, mandando umas mensagens assim, que você percebe que estava uma coisa meio estranha, sabe? A pessoa falou que não poderia encontrar pessoalmente, que ninguém poderia ir pessoalmente lá e encontrar com ele, na sede da empresa, dando desculpa que ia viajar. Então, assim, mas a princípio parecia ser uma empresa real, tá bom? Porque tem site, tá bom? Eles têm um site, eles têm um nome, aí manda documento de conhecimento de embarque e que está no nome deles, então assim, ou ele pode ser, pode ser que eles tenham apropriado também, alterado, né, esse conhecimento de embarque, aí traudado mesmo, mas assim, é complicado. Então, e eu coloquei esses fornecedores no site Alibaba, tá bom? Não estou lembrado agora se eles lá estavam listados como gold suppliers ou não, isso agora eu não lembro. Mas, igual eu falei com vocês, mesmo que eles estivessem listados como gold suppliers, igual eu já entrei em contato com alguns também que estavam listados como gold suppliers e que não me passaram confiança, tá bom? Não me passaram confiança nenhuma. Então, assim, pode acontecer, a empresa, a pessoa abre uma empresa, né, realmente a empresa existe, finge, mas ela não vai trabalhar de fato com aqueles produtos, ela é só de fachada, o site pode fazer uma análise que realmente verifica que tem uma empresa aberta naquele nome, mas não quer dizer que ela exporta aquele produto naquele preço, naquelas condições. Então, você tem que ficar esperto. Aí, a alternativa que eu tive, como é um produto muito específico, eu não tenho como auditar ele, não tem esse produto na Ásia, né, então, tive que entrar em contato com o consulado, tive que entrar em contato com órgãos do governo dos Estados Unidos, e para buscar fornecedores mais confiáveis, e por aí eu consegui localizar, de fato, fornecedores mais confiáveis, e fazendo outras pesquisas também fora do Alibaba, que eu também consegui encontrar. Então, assim, o Alibaba, se você encontrar bons fornecedores, vai, tem vários casos de clientes e alunos que fizeram importação de fornecedores, que eles encontraram pelo Alibaba, fornecedores confiáveis e bons, realmente lá tem muitos, mas não quer dizer que todos lá sejam realmente confiáveis, que você possa importar por eles, tá bom? Se você puder contratar uma empresa de análise de risco, para buscar mais referências fora do site, é aconselhado, se lá no site tiver outras análises de risco fora do Gold Supplier também já ajuda bastante. Se você puder usar órgãos do governo de algum país, ou algumas entidades de classe de algum país para te ajudar também, vale a pena. Mas as dicas que eu dou, se eu te tomo cuidado com preços muito fora da realidade, fornecedores que pedem para fazer pagamento para a conta de pessoa física, seja de amostra, do próprio produto, fornecedores que falam que você não pode encontrar pessoalmente com ele. Então assim, tem algumas dicas que a gente tem que observar, tá bom? Se você tem interesse de fazer algum curso aí na área de importação ou precisa de alguma consultoria, entre em contato com a gente, o site é o gseducacional.com.br ou me manda um WhatsApp que é o 3198-411-8218, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Importar é viável, é possível, mas tem que ter os cuidados necessários, tá bom? Para não entrar numa fria aí que você achar que está fazendo um bom negócio e na verdade você perder dinheiro. Mas se você faz um bom planejamento e um bom gerenciamento, a chance também de você localizar ótimos fornecedores é muito grande, fazer uma importação com sucesso é muito grande e ganhar dinheiro também é muito grande. Fica essa dica aí. Um abraço a todos, até mais, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho